Música Só alguns dos assuntos que iremos apresentar, que iremos abordar aqui no Gazeta Alerta. Meus amigos, mulher fica ferida em colisão entre duas motocicletas. O acidente aconteceu, aconteceu na noite de ontem no bairro Palirau. E a repórter Elenilda Cavalcani tem os detalhes. Vamos acompanhar. Roda as imagens, Carecone. Roda as imagens. Edivaldo Souza, noite de quinta-feira, nós estamos na rua A, do bairro Palirau, onde acaba de acontecer um acidente, vitimando essa jovem aí, você pode ver. A moto aqui no chão, a moto de placa MZV, MZV 1850, e a outra moto lá, foi uma colisão entre as motos, segundo informações, o piloto da outra moto teria se evadido do local do acidente. A viatura 01 de suporte avançado, do serviço de atendimento móvel de urgência, foi acionada para atender essa ocorrência. E o condutor, o piloto dessa moto aqui, mostra aqui, Jean Carlos. Aí você vê a viatura ainda aí, com a moça dentro do veículo, a vítima. O condutor dessa moto de placa MZV 0741, teria se evadido do local do acidente, assim que ele aconteceu. Não se tem ideia ainda quem seria a pessoa. Mas pela placa, a polícia de trânsito... Você que estava pilotando essa moto aí? Aquela de lá. Como é que foi esse acidente? Na hora que eu saí aqui, o rapaz veio de lá para cá, bateu na traseira da minha moto ali, aí nós caímos. Bateu aqui na minha perna, não é só um arranhão aqui, ó. Você trafegava no sentido baixo e saída? Eu ia deixar a minha subinha aqui na guia de sabor e ela... Rapaz veio de lá e bateu nela ali. Vocês bateram de frente então? Não, ele bateu bem no canto da moto só. Bem no cantinho aí caiu. Calma, calma. É ali, mãe. A gente já tá lá. Tá aí, olha. O rapaz, na verdade, ele não... Mas vem cá, você tava na moto junto com a vítima? Junto com a vítima. E esse outro, o rapaz da outra moto? Não vi, ele sumiu rápido. Ele desapareceu então? Fugiu. Fugiu bem rápido. Fugiu. Correu, foi. Cara, informações que ele saiu correndo aí. Como é que é o nome da moça aí que tá sendo atendida? É, Jilly Chevrolet. Ele é sua parente? É minha sobrinha. A sobrinha aqui dele é que tá sendo aí a... Já tá sendo atendida. Vai ser encaminhada agora ao pronto-socorro de Rio Branco. E, portanto, confirmando aí o que disse as testemunhas, o condutor de uma das motos se evadiu. Portanto, o acidente é colisante de duas motos. Uma vítima foi encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco. Um condutor se evadiu. Muitas pessoas agora aqui no local observando, que estavam a observar o trabalho dos paramédicos do SAMU. Menina Cavalcante para o Gazeta Alerta.